E hoje é dia do quadro Um Café por Uma História. Então você aí de casa já pega seu cafezinho pra conhecer o que a Roberta preparou pra gente essa semana. Então conta pra gente, Roberta, qual história a gente vai conferir hoje. É isso aí, Mari. Chegou a vez do Francisco Ferreira contar sua história pra gente. Ele é apaixonado pelo mundo do teatro, literatura e comunicação. Então rola a vinheta, porque começa agora Um Café por Uma História. Quando eu penso na minha história, eu lembro do Engenheiros do Havaí, uma música infinita, Highway. A minha vida é tão confusa quanto a América Central. Por isso não me acuse de ser irracional. Mas a minha história começa numa cidadezinha pequena, que chama Dona Eusébia, perto de Cataguase, até em 6 mil habitantes. E lá eu vim de uma família bem humilde, família de colono, de fazenda. Então na década de 80 ainda tinha as fazendas que tinham as casas de colono. E meu pai era um dos colonos da fazenda. E ali eu cresci com meus irmãos. E a minha infância foi, a gente foi muito pobre. A gente ia pra aula descalço, não tinha material pra ir pra aula. Eu lembro da minha infância, uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi diferença, diferença de classe social. Porque eu estudava numa escola onde tinham colegas que a família tinha o poder aquisitivo, melhor. E eu lembro muito de quando eu tava no prézinho, que ia estudar, e a professora falava, olha, os coleguinhas que têm o material, emprestam pros coleguinhas que não têm. Por exemplo, meus colegas tinham lápis de cores, de 24 cores. O nosso era de 6 cores. E guache, tinta guache, que a gente usava essas coisas, a gente não tinha. Então tinha que usar o dos colegas. Por que eu tô dizendo isso? É porque tudo isso veio marcando e me tornou uma pessoa questionadora. Eu sempre fui muito questionador. Por que ele tem ou não tem? E assim eu cresci com esses questionamentos. Já entrei numa adolescência revoltada, perguntando e questionando sobre as diferenças. E ao mesmo tempo que eu cresci revoltado e questionando, eu cresci admirando a arte, a TV, a dramatização. Porque aos 10 anos, chegou luz elétrica na minha casa lá de Colôno e TV. Era uma TV pequena, preta e branca, onde depois de várias tentativas e colocando antena em alta de pasta e tudo, conseguiram um sinal. E a gente pegava e eu assistia o sítio do Picapó Amarelo, a primeira versão. E eu olhava aquela interpretação da Narizinho, da Emília, e aquele mundo mágico que o Visconde fazia, e todos eles. E veio aquela coisa do pirlim-pimpinho, faz de conta aqui. E esse faz de conta aqui povoou minha cabeça até a adolescência. Então, para mim, superar as coisas, para eu superar, eu usava o faz de conta. Faz de conta que isso aqui é um livro que você está escrevendo parte por parte, até eu entrar aos 14 anos e comecei a trabalhar no campo, na roça. Roçando pasto, cortando cana. Estive espesado, eu acordava 4 horas da manhã para chegar num canavial, por exemplo, de cana queimada. Eu era boia fria e trabalhava, a gente, para você ter uma ideia, a gente almoçava 9h40 da manhã às 10h20. Eram 40 minutos de almoço e 20 de café. E não existia lei trabalhista naquela época. Portanto, hoje eu seria considerado um trabalho escravo. Porque os patrões diziam o seguinte, os encarregados, olha, você vai ganhar meio salário porque você ainda não é homem. Você não tem 18 anos. Então você vai ganhar meio salário. Eu lembro disso e a gente tinha que trabalhar muito. O engraçado é que a gente tinha que trabalhar como homem, mas recebia como uma criança. E tendo a infância também cortada. E a infância cortada. Então, tudo isso me fez crescer, claro, mas é um período muito difícil da minha vida. Mas, enfim, eu superei essa parte da forma que eu pude. Eu estudei, fiz meu segundo grau por minha conta, que chegou um ponto que meu pai não podia mais pagar nossos estudos. E eu falei assim, não, eu quero estudar, eu quero fazer algo diferente. Não quero isso. Aí o que me levou, um dia, eu já tinha 18 anos, chamei um amigo e eu montei uma equipe de teatro, teatro amador. E essa equipe de teatro é muito amigo meu ainda, o Maurinho, lá de Dona Ozevia. E nós montamos essa equipe de teatro e colocamos o nome de Arte Jovem Produções. E eu peguei um poema de Ferreira Goulart, que chama, esse poema chama Pedro João Boa Morte, Um Cabra Marcado para Morrer. E eu adaptei aquele poema de cordel em peça de teatro. Eu medi o tempo de uma peça que daria aí, mais ou menos, uma hora de duração, uma hora e vinte. E nós ensaiamos essa peça em três meses. Era uma peça nordestina, ensaiamos no sotaque nordestino. Tinha um senhor lá que fazia o cenário, ele era muito bom nisso, porque ele tinha estudado cinema. Então a gente usava arma de verdade com tiro de festim. Então essa peça fez um sucesso muito grande. E o que me marcou foi ver o público chorar. Em 2020, junto com a pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? E eu entrei como motorista de aplicativo. Mas antes disso, eu montei um canal no YouTube. Eu tenho um canal, eu falei, você quer saber? Eu vou começar agora a fazer aquilo que eu gosto. Que é uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu costumo dizer que é uma ideia nas mãos e uma câmera na cabeça. E comecei no meu canal no YouTube, que chama Na Rua das Ideias. E esse gosto pelo canal me fez eu desenvolver outra área. E eu falei, gente, eu vou fazer jornalismo. Então eu comecei a estudar jornalismo. Aí eu lembro de uma frase da minha esposa. Dê um passo e não estará mais no mesmo lugar. Isso é muito forte. Se eu puder resumir a história da minha vida, eu agora estou com 50 anos, eu digo o seguinte, eu estou começando do zero aos 50, mas literalmente do zero aos 50. É como se eu tivesse hoje 20 e tenho que começar a fazer tudo aquilo que eu não fiz com 20, começar aos 50. E é isso que eu me proponho a fazer, trabalhar com o audiovisual, jornalismo, que é o que eu sempre gostei, de estar nesse meio. Olá, bem-vindos a mais um quadro do canal Na Rua das Ideias. Jack Magui. Você está aqui com o Jack Magui. O repórter Jack Magui. Olha a turminha ali, gente! Olha! Gente, ele é realmente essa energia. E assim, ele me motivou muito, sabe, Mari? Porque a história dele é muito bacana. E você vê que, assim, é isso. Nem sempre as coisas acontecem como a gente acha que tem que acontecer, né? Então, assim, de tempo ao tempo. E, como estava escrito ali, os sonhos não envelhecem. Então, hoje, ele está aí retomando esse sonho dele de continuar, seja comunicando, né? E no mundo das artes, que é a cara. Então, assim, muito obrigada, Francisco, por ter participado desse Café por uma História. Adorei conhecer a sua história.